Deixe estar Um dia você vai me procurar Arrependida Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar Pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia atento Sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate, esquece Quem apanha tem mágoa contida Vai na parte dele A rua é sua Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Mas é que a vida continua Vai ver essa Mas se amanhã você vier me procurar A vida Não vai me ver Não leva fé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar A saudade eu não vou te atender Eu não vou te atender Me pedindo pra te dar prazer Não, não leva a pé Não, não leva a pé Vai, não leva a pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar Na hora que a saudade te encontrar Pode ser tarde Deixe estar Pois quem semeia atento Sempre colhe tempestade Deixe estar Quem bate, esquece Quem apanha tem mágoa contida Vai na parte de Deus A casa é minha E a rua é sua Eu respeito a sua decisão Não vou negar Gosto de você Gosto de você Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Vai ficar A saudade vai Vai ficar A saudade eu não vou te atender Vai ficar Não, não leva a pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Vai ficar Eu não vou te atender Eu não vou te atender Me pedindo pra te atender Não, não leva a pé Vai, mete o pé Nesse jogo você vai perder Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo eu dou em jeito Criança É a paz e ternura É o doce sabor É a planta Criança é o fruto do amor Não aguarda tempo A flor mais bela no jardim A flor mais bela do jardim A flor mais bela do jardim Dança é o fruto do jardim E com o sorriso do jardim E com o sorriso do jardim Eu penso seriamente Eu penso seriamente Do nosso amor Estou apaixonado Quero te ver Eu preciso de você 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 O amor terminou no deserto Você vê Mas sabe que errou também Olha pra dentro de nós No jardim já morreram as flores Nossas fotos perderam as flores Nossa cama está Chega da cara frio no corpo E a tristeza E a tristeza envolve teu rosto Quando lembra teu cheiro Teu gosto E a faca E a faca Foi sofrendo lado a lado E o amor se acabou Eu sou fio E o meu filho E a tristeza envolve teu rosto Chegamos na vida Do medo sim Eu chego a perder a voz Eu vou tentar chorar Ensinou a minha mão Pelo que estou e não A vida ensinou-me assim Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor Chorei Meu prato molhou o mar Perdido de amor Chorei De novo te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sou que uma saudade sim Eu virei com você Eu virei com você o amor E a felicidade em mim Eu virei com você o amor 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 É a felicidade em mim Eu virei com você o amor Eu virei com você o amor Hoje vivo a chorar Meu universo desamou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Não sabe o quanto eu te amei Do sonho não quis acordar Mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção Tentar de novo ser feliz Me entregar como pede o coração Eu te amei Eu te amei Mas chegou tudo pra depois Chegou o fim, não tem saída Te amei Te amei Fui muito alento O meu querer Eu busquei Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas chegou tudo pra depois Chegou o fim, não tem saída É sempre assim Tem dias que você me trata bem Saudades de mim Salve Alido Cruz Buscando aquilo que você não tem É sempre assim Tem noites que eu não sei o que é dormir Saudades de mim Tem noites que você está aqui É sempre assim É sempre assim No segundo que nas costas vai embora Saudades de mim Que loucura me procura toda hora O que fazer Se eu tenho você Parece que não Não tem noites que eu não sei o que é dormir Sempre assim Me despeza Me despeza Me despeza E Deus despeza Saudades de mim Me procura Me dá tudo Que eu mereço Tá nervosa Sem precisão Ah, isso é normal Passa o meu coração É hora Diz aí Queria, queria, queria Explodiu, hein? Estamos ao vivo no Facebook Vamos juntos Que é hora É hora de toda tristeza se acabar Meu coração É o teu lugar Queria, queria, queria Queria com toda certeza me entregar Meu coração Te amar, te amar Olha esse repertório que a gente está cantando aqui É um repertório que a gente tem levado pra todo o Brasil É Por onde a gente passa Teve um dia que a menina entrou no camarim agora Na última viagem nossa E graças a Deus Nós estamos sendo reconhecido Que a menina pulou em cima de mim E falou, tio Tchucão, eu te amo Tá sabendo legal Aí é que eu tô vendo que a gente tá fazendo isso certo Errou na mosca E essa canção E essa canção que a gente vai cantar agora É uma canção que tem crescido muito Por onde a gente passa Se a gente não cantar essa música Música do Márcio Cuco Wagner Nascimento e Floriano Cadê ele, hein, cara? Alô, Márcio Cuco! Alô, Márcio! Tá lá em cima Tá muito metidinho Cheio de barrinha Dava no encontro hoje de manhã, né, querido? Mumu, muito obrigado, cara Você tá fazendo essa cara preta aparecer direto, sabia? Ao amanhecer Nossos corpos cansados de tanto se dar Eu levanto em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Pois você sabe bem que hoje estou casado Muito bem casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Pois você sabe bem que hoje estou casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Eu já marquei bombeira Quando estava ao seu lado nela Quando estava ao seu lado nela que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas ao te magoar também me machuquei Só me engança então Eu já marquei bombeira Eu já marquei bombeira Nossos corpos cansados de tanto se dar Eu levanto em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso brincar Eu não posso brincar Muito bem casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Eu já marquei bombeira Quando estava ao seu lado nela que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas ao te magoar também me machuquei Só me engança então Implorar teu perdão E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei bombeira Eu já marquei bombeira Quando estava ao seu lado nela que eu pensei Me desculpe a franqueza Mas ao te magoar também me machuquei Só me engança então Implorar teu perdão E deixar meu adeus Conta O que você viu em mim Meu bem me conta Dos meus casos de amor Perdi a conta Que nasceu uma paixão e um sentimento E que você não me esquece um só momento É, vai em casa, né? Conta Conta pra mim Jura Que jamais amou assim outra pessoa Acredito e juro que não foi à toa Disse a coisa do destino e eu mereço E a felicidade achou meu endereço Conta 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 pra mim Jura 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 Que é a paixão Mais feliz Meu coração Sonho 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 Bom de sonhar Quero em teus braços Sem me acordar Sem me acordar Ai, meu Deus Sem me acordar Nada vai nos separar Só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Pedir pra Deus abençoar E ter esse amor naquele time Enfim Te amo e sempre vou te amar E nada vai nos separar É só você cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Pedir pra Deus abençoar E ter esse amor naquele time Essa nós tivemos o prazer de gravar lá no projeto da Rádio Maria Quero muito lhe falar Tenho tanto pra contar Sobre os mistérios do meu peito Sinto que o amor virá Juro que te quero amar Mas só sei amar se do meu jeito Você e eu Buscando em nós O tom da voz No coração Se afinando numa só paixão Distinguindo-se do não Vou te amar Nós dois a sós Calando a voz Buscando amor Aonde for Na certeza de encontrar a paz E sempre mais Amar, amar, amar Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Puta que pariu Júnior não pode xingar, Júnior Não posso Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Aonde for Desse jeito Aonde for Aonde for Aonde for Coração Adivindarão Adivindarão Agora sim Vem samba Vem samba Olha a palma da mão Vem samba Vem samba Vem samba Vem samba Não tenho dinheiro, só tenho pra ver o que rola Mas vem depressa pro meu samba Que ele consola a mim Menina, pra quem desabou Veja quanta beleza O samba assim como a flor também é na turismo Menina, pra quem desabou Veja quanta beleza O samba assim como a flor E vamos nessa, vem samba 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 Samba Vem samba Vem samba Vem samba Chegou de Tchucão Vem samba com fogo surrelo Levar nessa terra ali O samba é a liberdade Sem sangue, sem guerra Vacilão Vem samba de boa vontade E vamos nessa vem samba Vem samba Vem samba, iaia Vem samba Samba, ioiô bonito, hein? Ioiô Vem samba, ioiô Vem samba Vem samba, ioiô Vem samba, ioiô Ioiô Vem pra roda, menina Vem mexe com as cadeiras, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba Esse samba é da antiga E gente amiga, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba A idade não importa, quando a sua pele não me interessa Se tem perna trota, se tem perna certa Mas pra saber se tem samba, não é vida O samba veio de longe, onde está na cidade, onde está nas aldeias Nasceu no passado, vivi no presente Vem samba, vem samba, vem samba, é que é na mente Vem mexe com as cadeiras, vem samba 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 Se tornar lugar, não se dá valor E por qualquer um você quer fazer amor Sei da sua sensibilidade, da pureza sem vaidade E do quanto você é capaz No encanto e na beleza E do pálsamo de paz que você é Pois você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou, não soube conservar E assim, você desmoronou Meu castelo de amor, não dá mais pra voltar, foi você Pois você, mesmo quem procurou Nem sequer se lembrou, não soube conservar E assim, você desmoronou Meu castelo de amor, não dá mais pra voltar Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor O amor da brincadeira E nem a coisa sem valor O meu pego é uma estrela Onde a paz se deitou Meu pego é uma estrela Onde a paz se deitou Se eu chamei você, demora Eu falei pra você Brincadeira tem hora Se eu quero ouvir você chorar Brincadeira tem hora Brincadeira não, meu pego é uma Brincadeira tem hora 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 Vai cantor O coração Quando uma doama choraminga Um olho na cremeja e até minga Em busca de carinho Em busca de carinho Mamor é coisa que dá dentro da gente Quem não tem vive doente Em busca de carinho Pra mim Maltrata quem te adora Saudade de Erlina Eu chego e você vai embora Brincadeira, meu bem A minha vida, a minha vida Eu lá de roda e sua companhia Brincamos meu peito ao dia Mas depois das brigas retorna a harmonia Às vezes ela é dengosa Às vezes é bicho de pesconha Sem vergonha, só muito casal Sem vergonha Tá cheio de canal assim hoje em dia Sem vergonha Aqui eu vejo o círculo Vai, vai É verdade Pois tu me loucou da barata E aí? Ela não quer que eu fume Ela quer que o perfume que eu use Aí não adianta Brigamos com o atestom bravo Brigamos até quando mamonha Eu já disse por quê, meu bem Sem vergonha, só muito casal Sem vergonha Sem vergonha, só muito casal E precisei de roupa nova Com a roupa de salário Combinamos, eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra cova E a roupa pro caralho Nosso caso foi pra cova E a roupa no rapaz E depois você quis manchar Meu nome Que é tudo meu, meu dinheiro Esse é o favor, não de um homem Vou me pegar de você, por quê? Eu vou sujar Se eu não me não esquecer De novo? Eu vou sujar Eu também vim Isso eu falei Eu vou sujar Se eu não me não esquecer Eu falei pra você Eu vou sujar Se eu não me não esquecer Eu sou José Eu sou José Do Botejo Azazelinha Que felicidade é minha Eu poder te condenar Tua capela é tão bela Em feio de ovo Mas quem te pede socorro Não é só Quem vive lá Quem te agradece Quem te agradece Você vem atendido E tem sempre conseguido Muitas flores a seus pés Quem sobe o morro Quem sobe o morro Carregando lata d'água Beijo Não esquece a paga E faz o samba Brincadeira, por quê? É de Madureira É de Madureira São José É de Madureira É de Madureira É de Madureira É de Madureira Vai gostar de trabalhar No capital disposto Quem é da Zona Oeste aí, porra? O cara feia Sempre tá descancarado Do branco sorriu Vou descer Porque isso aqui é Bangu, porra! Ela tocou A mão no moço Se o vizinho ao lado está passando Por uma situação Ele faz o mutirão E agita a situação Então por que que essa gente de ver Não aprende a lição? Foi esse povo que nada tem Mas tem bom coração Então por que que essa gente de ver Não aprende a lição? Foi esse povo que nada tem Mas tem bom coração Aí, ó! Eita povo pra lutar Vai gostar de trabalhar No capital disposto Que bonito! No cara de cara feia Sempre tá descancarado Do branco sorriso no rosto Se rola o maitera Se rola o maitera Tem medo da pôr A mão no moço Se o vizinho ao lado está passando Por uma situação Ele faz o mutirão E agita Então por que que essa gente de ver Não aprende a lição? Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Faz aí pra mim um som maior Som maior Som maior Bate na palma da mão aí, ó Palma da mão Tchá, 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 tchá Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E vou contar pra você como foi Vou contar com você amor Pra chegar Seja onde for Encontrar um cais Num lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dor Eu vou contar Com você amor Pra chegar Baixinho, baixinho Só quem da Zona Oeste aí Quem queria levantar a mão porra Então, que bonito Você camarote, respeita Bangu, Paulo e Miguel Realengo Bangu geral E o seu cobertor Sou eu E o teu cobertor Vamos matar Sou eu Sou eu E na pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu E quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Foi a terra pra viver Sou eu Sou eu Sou eu Ela apareceu O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas E tá aqui parindo E o que o temporal levou Traz o cheque, nego Deus sabe quantos Já passei muitos cheques sem fura aquele rapaz ali, ó Gostou, mas depois veio o ar Graças a Deus você, meu amigo E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E agora é hora de agradecer Já passei muitos cheques sem fura aquele rapaz ali, ó A água abaixou A água abaixou Eu tive a certeza do... Vamos cantar, vem! Quando a gira girou Ninguém suportou Ninguém suportou Ninguém suportou Só você pegou Não me abandonou Quando o vento parou A água abaixou Eu tive a certeza do... Eu tive a certeza do seu amor Muito legal Muito legal Demais Pobuzinho Faz, faz assim Faz com vontade, meu amor Quero sentir o seu calor Dos seus beijos Me faz feliz Como foi da primeira vez Foi bom Demais Vão cantar Vamos cantar Vem! 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 Explodiu! O que é que você tem Que mexeu comigo Vem! Vem! Agrave! Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você Eu não vivo Vem! 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 Faz com vontade, meu amor Quero sentir o seu calor Nos seus beijos Me faz feliz Como foi da primeira vez Foi bom Vem! 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 O que é que você tem que mexer comigo? Bez o mais bem na minha cabeça Eu só faço amor Quando estou contigo E longe de você eu não vivo O que é que você tem que mexer comigo? Bez o mais bem na minha cabeça Eu só faço amor E longe de você eu não vivo Baixinho, baixinho Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos Agora que eu estou sentindo essa Eu sei que está tocando uma nova Essa é foda Mas essa aqui a gente até canta, cara Porque essa é foda Foda Se toda vez que a gente... Essa é foda Essa é foda Pra tá maluco Se toda vez que a gente... A gente tá com a minha cabeça A gente tá com a minha cabeça A gente tá com a minha cabeça Mas isso é confuso Se a mão é diferente Quando a gente tá com a minha cabeça A gente tá com a minha cabeça Eu só faço amor Eu só faço amor Meu amor Será que a gente tem disposição? Vou colocar sangue meu, eu tô na tua mão Tá emocionado, bicho? Nada pra fazer Isso é foda, né, cara? Isso é a melhor coisa do mundo pra gente Cara, pra gente não importa Com todo respeito ao dinheiro Que a gente tem que ter respeito ao dinheiro Isso aqui, cara, é coisa de outro mundo A gente fica grato, fica feliz Fica dessa maneira que você está Dessa maneira Eu não tinha escutado ainda a minha música Arrepio o copo todo Já cante aí Já é uma onda diferente Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro gasto da vida? Será que a gente... Não, tá maluco? Não, eu não tenho Vou conversar aqui não Senhor! E lá vem o sereno Trazendo o recado pro Miranê Muito bonito, Juju E mandando pra gente Virar presidente Pra chegar aqui Com a cara de anjo Trocando o seu bando O arredio e o cruz Toda inforilada Essa joia tão rara Tão cheia de luz E lá vem o sombinha Fazendo harmonia Com seu cavadinho Vai mandar um partido Com caras chamados E a capa do adinho Tá gravando o copo de molinho Tá legal Tô 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 cacique de ramos Tô cacique de ramos Vai chegar no creme Com seu violão Tchucão Tia doca bonita Cantando gostoso Batendo na mão Olha a rapazinha Tá fazendo um ateio Comprando a bebida Deixa pra me sentir nessa negra Divina fazer a comida Cantar em repique Bandeiro, carvaco Pra ficar legal Pra ficar legal Todo mundo zampando Cantando e dançando No maior astrão Tô cacique de ramos Tô legal 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 Mas o que é isso O que é isso Meu amor Vem dizer Se é fundamental É pacote pra valer O que é isso Meu amor Vem dizer Pega ele Bumum Chocolate sensual Eu pisei na folha E ela fez E ela fez Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá, chuá Bandeiro Chuá, chuá Aqui é pra eu Chuá, chuá Chuá, chuá Chuá Eu não quero Eu não quero nada Porque E ela botou Sato António na jacada E ela botou Sato António na jacada Paulinho se for a Recife Me traga um riff de capa amarelo Também me traga uma caixa de bala Que dê no galho do meu parabéns Se você for a Bahia Me traga uma caixa de bala do mundo Eu preciso de munição pra botar noitão Passe lá qualquer um Mas eu fui passear Oh, passear Foi bem, foi bem, foi bem sorte Conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou Chuá, chuá, chuá Chuá, chuá Cebeja gelada Nada pra fazer De mover em casa De mover em casa Rapaziada Rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Esse samba que encanta O povo chegando Ninguém fica só O museu do lado Personalizando seu boragodó E tem até partido alto Que é cantar em sua maior E pra alegrar essa galera Vou cantar o bororão Mulher da palma de amor A lindosa O povo sereno Jurrasco na breve eu falei Jurrasco na praça Jurrasco na praça De mover em casa Rapaziada Nada pra fazer Chuá de nova Meu padre Jurrasco na praça De mover em casa Nada pra fazer Nada pra fazer De mover em casa Rapaziada O povo sereno O povo sereno Eu tô a bambuco Vou cair na jovem Alô professor Alô professor No baratá O baratá O baratá O baratá O baratá Tô em paquete, tô em cama Tento a paciência, pego as de sirene Corro de saudade, subo morro de mangueira Não sei por onde, mas você se esconde, sim Chove em panema, te julga mentirinho Deixa de maldade Corro de saudade, subo morro de mangueira Elevador é quase Sai desse compromisso Temos a cor da noite Fato real de nossa história Cicleto de alma branca É o exemplo da dignidade Elevador, 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 elevador Elevador, 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 eu sonho Sai desse compromisso É o valor de serviço De social, elevador, 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 eu sonho Fato real de nossa história Poder para o povo preto No barraco ou na favela Mas cresceram desamor Escreveram a luz de vela Faz mais uma canção de amor O povo do sereno O som do povo Grande festa Grande festa O barco do negro Ele dá paz de vir Sobre a luta De alegria De alegria Mesmo a pouco leite A pouco pão Ele que foi crescendo Descendo a barreira Desse mundo eu dão Com suave sinfonia Do piano do vagão Aquele neguinho que andava Descanso na rua e ao léu Assobiando o Betão e o Chopin Foi em Pequeninho o Noel Foi assim se transformando No sigilo o Menestel Aquele neguinho Aquele neguinho que andava Descanso na fia, né? Assobiando o Betão e o Chopin Fora em Pequeninho o Noel Foi assim se transformando No sigilo o Menestel No barraco ou na favela A esquecer o desamor Enchevendo algo de tela Mas o mar É só de amor Eu vou pro sereno Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Que eu que vivo há de me preocupar Pra dizer Toda a vida foi ilusão Que as lentas noites foram pra encantar Já era hora de conhecer Pra dizer Pra dizer Parei com os sonhos De me voar pagar Tentando encontrar a paz Mas desse estar enquanto é tempo Eu sinto a hora em bom momento É hora de confissão Quero ouvir Pássio puro Hoje eu quero sorrir Não acho graça Toda a minha coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Com estrelas de invitação Já era hora de reconhecer Pra dizer, pra dizer Toda vida foi ilusão Com estrelas de invitação Já era hora de reconhecer Pra dizer, pra dizer Não, pra dizer, pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer E depois de tanto tempo Eu me vejo no abandono E me sinto com o cão sem tom Sem abrigo pra pegar E depois de tanto tempo A minha dor volta pra casa Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Fui feliz cada segundo E o primeiro a te amar Mas a dúvida de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E vem o pranto em seu lugar O meu amor de reconhecer O meu amor de reconhecer O meu amor de reconhecer Eu não preciso nem te provar Eu não tenho tempo pra deixar Tudo acabar assim Tudo acabar assim Pelo amor de Deus E nesse mal do meu olhar Se o teu choro já não toca Diz que minha voz sufoca Afrouxaram-se as contas E assim desafina E pobre das gemas Da nossa canção Hoje somos folhas mortas Os metais bem sundina Fechando a cortina Base e salão Se os duetos não se contam mais E os olhos perderem emoção Se a capogaz Pra cantar o mais sempre refrão Pois é O show pede a razão Nós iremos Nós iremos até Paris Arrasando o Olimpia Todo mundo que ouve e diz Acabou pra se adivinar O sol tem que continuar E voar Bom mesmo é quando a gente está na sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está no lugar Ao lado de quem se quer Espeçando o que é E ter buscando um prazer de verdade É como se a gente virasse correto É como se o destino desse o nó perfeito Da minha vida da sua não mais desatar É a força do grito É a força do grito é o nó O remédio que faz o poder de curar Essa força do grito é o amor Essa força que nasce depois Se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Original Bom mesmo é quando a gente está na sós Com a pessoa que escolheu Entre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente está legal Ao lado de quem se quer E enfrentando o que vier E tem busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse o nó Perfeito Pra minha vida da sua não mais desatar É a força do grito é o nó Na garganta É o remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois Se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Legal é quando a gente está na sós Legal é quando a gente está legal Legal é quando a gente está legal E lá, 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 Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Vamos cantar Demais Eu só sei Geral, geral, geral Você tá aqui Eu nasci, nasci amado Então vem Ei, eu não quero mais esse meu pulou Sem você Eu sou o meu pulo, eu sou o pulo Você tá aqui Eu não quero mais esse meu pulou É muito curto de fadas Eu nasci da te amado Que Laia, Laia Que Laia, Laia Onde nós tivemos o prazer de abrilhantar o show do nosso padrinho Reinaldo que vamos fazer uma edição aqui, Volpo Sereno convida o Reinaldo aqui no bambu Júlio, a minha voz está lorta, Alex, pode avisar que é no dia 13 de agosto Dia 13 de agosto então, Volpo Sereno convida o Reinaldo Dia dos Pais E a gente vai cantar assim, ó Chegou o sobrinho do cara aí Ele tá de castigo Ajuda aí, vai Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Brincar de esconder Assim me faz sofrer Não mexe na afinação do surdo não Sofre você e eu Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar Será que se salvou Onde está Vai ver que a chuva conseguiu O amor de ser tênis lá Como pode acabar Será que o vento destruiu Vai ver que o vento destruiu Vai ver que a chuva conseguiu O amor de ser tênis lá Como pode acabar O nosso amor Onde é que está Lá, 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 lá eá Lá, 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 lá Queira é O amor de ser tênis lá Veja bem, nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos sabemos nos superar Lembro sim, bons momentos passamos Mesmo assim suportamos por confiar toda vez E confesso com meu coração, vejo a luz E me sinto como um pecador aos pés da cruz A confessar esse amor Frutifica cada instante em mim E me dando a certeza constante que não vai Só vocês agora, vai! E recita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Seduzindo a razão e a lei do mais Deixa o que é capaz Vai parar tudo agora, vai! Pra finalizar resumir essa história Deixa o que é pra finalizar resumir essa história Caralho Esse é o que eu faço cantando de mim A te vingar com graça e amor Veja bem o que você vai fazer Desce bem, mas eu vou não se arrepender Mas vale um combo na mão Do que eu tô voando em vão Basta querer refletir Saber que o pior eu perdi Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Veja bem Veja bem o que você vai fazer Desce bem, mas eu vou não se arrepender Mas vale um combo na mão Do que eu tô voando em vão Basta querer refletir Saber que o pior eu perdi Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar seu coração Cuidado pra não machucar seu coração É tanta emoção que eu sinto Toda vez que medo tenta me esconder Ela já que você vai fazer Ela já não me ama Ela já não me vê Ela já não me vê Como me filteia A moça Resolveu vir embora Meu Deus e agora É tanta emoção que eu sinto Toda vez que eu sinto Toda vez que medo tenta me esconder Ela já não me vê Eu me filteia Eu me filteia A moça Eu tô voando em vão 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 É tanta É tanta É tanta A vontade que sinto de saber amor O seu novo endereço Tem que ver dizendo assim amor Ponte logo que a vontade de te ver É tanta É tanta É tanta É tanta Vamos voltar lá pro Titi Ela me traz o café Me ama como ninguém Pois é Me chama meu preto, meu nego, meu nego, meu bem Reclamar, reclamar E me sempre a reclamar E me sempre a reclamar Faz tudo direito Vai não levar jeito Pra ser minha musa E me sempre a reclamar E me sempre a reclamar Faz tudo direito Vai não levar jeito Pra ser minha musa Só ela que traz Ela me traz o café Aonde gente? Aonde gente? Me ama, aonde eu tô com ninguém Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem Pra tomar, reclamar Reclamar Viver sempre a reclamar Pois é, pra te dar minha cruza Tá tudo direito, mas nada valeu pra ser minha rosa Viver sempre a reclamar Viver sempre a reclamar Pois é, pra te dar minha cruza Tá tudo direito, mas nada valeu pra ser minha rosa Prepara a boqueca na hora do almoço Sempre faz de penteca até pra falar Tá sempre uma ideia se eu estou caindo Tá sempre um gemido ao me ver passar Ela diz que já faz parte do meu show E vive cantando a canção do casucar Tá tudo direito, mas nada valeu pra ser minha rosa Faz tudo direito, mas nada valeu pra ser meu rosa Faz tudo direito, mas nada valeu pra ser minha rosa Faz tudo direito, mas nada valeu pra ser meu rosa Beleza, beleza, beleza Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos gigantes Ande que o mundo não vá te quebrar Frasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar, pra você me prender Pra viver fantasia A quarta-feira nunca mais em mim chega Mas nesse amor no carnaval Pra viver na folia Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fura desse olhar E tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Seu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Você, João Meu jeito perdido Posso mudar Posso mudar Me faço verdade O sonho não se acaba Seu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar Meu peito é seu lugar Meu peito é seu lugar Amor Bateu uma saudade do meu amor Minha tristeza se encheu de dor Fez a vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar E na lembrança de te encontrar E na lembrança do teu olhar Na dozida do teu sorriso Eu sei Que fui culpado por te ver Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependi Quero de volta Alô, Marquinho Nunes Alô, Maldicinho Alô, Carburinho Quero de volta pra mim O sabor do teu beijo Ainda sinto que soma o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu Sensação O que aconteceu Naquele velho amor Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou E vem o sol despertar E a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar E vem o sol despertar E a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar E vem o sol despertar Do amor que fez nosso sol despertar E a gente não quer mais falar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar Do brilho que enche o luar A gente precisa voltar Vamos aqui agora Tentando esquecer os amados da vida O dia E conseguiu passar minha solidão Fui descobrir Algum mais que a inspiração Quando eu vivo um óleo, canta Uma joia de toda poesia Vai lá no ar, vai! Quando eu vivo um óleo, canta Uma joia de toda poesia Vai lá no ar, tentando, vai! Tenta me esquecer, os amados da vida Um dia sair E conseguir, desfaçar minha solidão Pois descobri, algo mais que a inspiração Quando eu vivo um óleo, canta Uma joia de toda poesia Vai lá no ar, quando eu vivo um óleo, canta Uma joia de toda poesia Vai lá no ar, seu canto entrou na minha vida E fez o que quis Hoje até posso afirmar, só não é minha raiz Quem nasceu pra sonhar e cantar E o sorriso de criança Pode embalar, em cada canto uma esperança Pois descobri o que é viver Então é sonho meu, muito de toda maldade desaparecer Se o mundo inteiro ouvir Se o mundo inteiro ouvir Se pode cantar ao alvorecer Mas olha! Se o mundo inteiro ouvir Se pode cantar ao alvorecer Acreditar, 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 recomeçar Amarne o guerra Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Vem, muito nervoso E você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade apertava O aval da imensa dor E eu, e agora Moro nos braços da paz E eu, e agora Moro nos braços da paz E eu, e agora Moro nos braços da paz Moro nos braços da paz E hoje você me dá Como dá pra agora O menino é um bem Eu também já fui Eu também Despedi Quando o menino é um bem Eu também já fui Eu também Eu também Despedi A vida que eu sonhei Nos tempos que era só Nada mais do que menino O menino é um bem Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Despedi Quando o menino é um bem Eu também 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 Mesmo Eu também Eu também Eu também Eu também Ainda resta um pouco de esperança Apesar das desavenças Apenas não sou criança Pra querer deixar acontecer E lamentar o amor Semos mais um caso de amor Mais um caso como eles têm tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração não tem idade Faz um caso como eles têm tantos por aí Pra se machucar, só pra se ferir Dessa vez não vamos nos deixar levar Podemos superar com pouco de boa vontade Não importa o tempo, coração não tem idade Pisa manso nessa dança Pedaço de mau caminho Diretamente da mangueira Passinho de criança E balançar com o carinho que vale o bem Meu bem Meu bem Bastança com muita elegância Vem na dissonância do meu cavaquinho Meu bem Meu bem Meu bem Você sır os pelos chão Vem cantando eu não venha vendo o caminho Bem devagarinho Você já dançou um chachado Já deu seu recado Já leva um jeitinho Meu bem Essa dança não é boche É bate-mão, bate-fé pra ficar bonitinho Meu bem Meu bem Olha, isso aqui não é jogo Não faz, mas sou louco Faz bem, meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Bate palma aí, gente Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Aí Calma Partido alto é batido na palma da manga, papai Pena Pena Cacete Pena 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 Todo lugar, todo lugar que ela mora Todo lugar que ela chega Todo lugar, todo lugar que ela mora Filha da puta É preciso, é preciso muito amor Tudo que ela vê no barra-chope ela quer Tenho que dar sem reclamar Porque senão Chico preto, balando, veneno Agora é sereno, vem de paixão Acho dele ser correspondido É bem-sucedido, não vamos em vão E o contrário foi o meu que chico Tão belo, tão rico, tão tão razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro de qualquer moção Ele quis Ele quis viajar de sabelo Mas era jangada com a embarcação Isso aí, mas se calhou Não chegou alto o mar Mas o sonho não fragou Hoje o amor é difícil curar Mas o sonho não fragou Hoje o amor é difícil curar Ai, como dói Ai, como dói Ai, como dói a dor E esse calor Sabe o que é chorar Então, logo se encontra, doutor Hoje a morade é difícil curar Nesse mundo não tem professor A matéria dá um monte de sinal Então, logo se encontra, doutor Hoje a morade é difícil curar Segura Segura Segura, meu santo Seu moço, meu santo é de barro De sarro em volta do mundo Eu vou tentar ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar mal pra não tomar Mano que sou Vamos lá São que sou Liga da cor Nem consegui Escorregando daqui e dali Maladeado Eu vim vencer E no sufoco da vida Por lá na frente Balando Balando que sou Não vou vacilar Sou que sou Ninguém vai me mudar Ninguém vai me mudar Ninguém vai morrar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Maladeado Eu vim vencer E no sufoco da vida Aponhado aprendi Pega a palma da mão É por isso que eu digo que eu vou Eu vou por aí Por aí Te perceber Amém Quando quer que eu vá Em qualquer lugar, a lã pro sorriu Lá, 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 lá Mais de um sorvete Ah, saudade de feijão Lá, 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 lá Vamos nessa separada E o galá vou se trocar Pois está de escão passado O melhor é ser soltado Nada de fácil ou trocado De ladinho vem pensar, como dançar separado Tipo lá você pra cá, como dançar separado Eu não disse Cecília, eu vou parar de família separado Parar de família separado, como dançar separado Eu não disse Cecília, tipo para de família separado Parar de família separado É isso, tia O pai me disse, o pai me disse que a tradição é moderna Nem dessa instala é moderna, não é mais que poderoso Aí é o meu coração que governa, vendendo a luz mais adena O povo mais poderoso Também me disse, daquele jeito orgulhoso E o sábio é mais que formoso E ninguém o passa a perder É a marola, é a marola que vira um marco de ouro É tudo misterioso O tesouro da caverna A jura A jura é pra quem rezar A alma é pra sempre do Criador Eu disse, o maré A jura é pra quem rezar 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 Se é isso que o pai ensinou Acabou meu pai Acabou meu pai Acabou Eu disse acabou papai Acabou meu pai Acabou Acabou Amor me perdoa se às vezes eu espumo Tirando essas ondas e curto E nem lembro de voltar Você sabe bem minha Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guiço Só saiu quando acabar Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém? Dá palma da mão Dá palma da mão Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando tudo o tom na virola O galo cantar Ô Madalena Saquarema Saquarema, Saquarema Eu só quero é você, você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Saudade do berrel, cara Só menor Só isso não, cara Só maior Eu tenho um santo Tá passando pro macho É o quê? É o ô Saudade do vinho Das bandinhas que a gente não vê Tem coisas que a gente não crê Valeu meu pai a dor Ô balô, aê Ô balô, aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, só me vá cantar Cantar Cantando transmito alegria Eu faço qualquer solzinha pra lá E é quem diga, vai! Pode o quê? Olha vai ter que dar Eu não sei se Ela fez feitiço Claro Copa ou coisa assim Eu sei se que standê com ela Que a vida é melhor Aumentem a minha fé em Cristo Que tá hora de trabalhar Nosso fogo BRT lotado Pra tomar banho e chantar É de leigo no bar Eu quero Tá bom, quero ouvir Oba, oba Não trai nem troco a minha patroa pro ver Eu não sei se ela fez feitiço A cumba ou coisa assim Ela botou incenso na tua bermuda Deu a bermuda pra mim E eu deixei de ser pé de cana Aumentem a minha fé em Cristo Obequiste por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser pá de cana Aumentem a minha fé em Cristo Obequiste por todo mundo La 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 Sou obequiste por todo mundo O bem ilumina o sorriso E alguém pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas de pecado Amado e tão carente de amor E às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Nunca E vê que todo mundo é capaz Quando faz só um bem Quando só faz um bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar E nem pé Pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz Que todo mundo é só de amor de paz Quando faz um bem Deixa Deixa Deságua a tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol Dentro de nós Queixas Sabe bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Olhar de quem ama Não reflete um grama não É expressão mais sincera sim Vem pra provar o amor quando é burro Desperto e aberto o mortal Quando amor decidir mudar o visual Trazendo a paz no sol E o céu Se o clarão da luz No teu olhar vem me guiar Um dos meus passos Por onde quer que eu vá Se a Se a Se a Nota lama nas ruas Se o céu Ela dá de si Se o clarão da luz No teu olhar vem me guiar Um dos meus passos Por onde quer que eu vá Não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente Eu também O meu astral subiu Desplicavelmente Aqui tem garçom Garçom me traga por favor Outra gelada e mais ontente Eu luto por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber Eu vou beber Eu vou zoar Hoje eu não volto pra fazer Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Me esperar a saudade bater Ninguém Ninguém pode raciocinar com a coisa Eu hoje eu tô por conta Daqueles que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode nós torcinar, não conta quem Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode nós torcinar, não conta quem Não, negligência não Se for apanhar meu violão Cuide dele com carinho Toque nas cordas macio e tente cantar samba Sei que nisso até pode ser difícil Mas fazendo um sacrifício será bem recompensado Eterno Raiz Pois o samba marca como x Eterno porque é raiz Não quero dizer que viver é só sambar Mas sambar é viver É saber se encontrar Só um samba faz A tristeza se acabar Só um samba é capaz Desse povo alegrava Se a sua vista Achei Pagode gostoso, cara Aconselho a você Se a sua vista Aconselho a você Ai, desceu, hein? Oh, mas eu acho Acho que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Saiba o Marquinho, BGD Quando a solidão Desperto diz amor Se quer falar de amor Não dá Como nessa que eu acho Achei que a saudade já te encontrou Te disse como estou Mas deixa como está Quando a solidão Desperto diz amor Não quer falar de amor Depois do temporal Saudade do Piu Piu Muita saudade Quanta solidão Pode tornar em mão A luz que acendeu Abandonar meu cais Não adianta mais Pois é Pois o nosso amor Já chegou ao fim Não venha procurar por mim Essa outra vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim Vem aprovar por mim Me dê amor Me dê amor Eu preciso de você Meu coração Sei que pode desentender Meu calçadão Depois dessa É o meu lar Meu precipício Mesmo sendo um sacrifício Faça alguma coisa pra me socorrer Eu Uma chateia em jornal Se eu ficar por aqui O que vou conseguir? Oh não Não Ser escravo do vício O ofício do mal Vem Pelo profissional A partir de furtar Vai pra vocês Apagar o quê? Essa é uma impressão Que em mim você tem Quero Quero Se informar Se enrolar E apagar Apagar o quê? Essa é uma impressão Que em mim você tem Deixa eu atender um pedido aqui Tá dando muito choque na cara Mãos Se rendem A outras que tudo levam Quase em exição Mãos honestas Amorosas Tem nossas cordas em vão Que bate as cordas Pago pra ver Pago pra ver Queimarem braças Que as mãos de Tafalhão Que não condenam mal E não ser tão rente Em troca do filme É tão Amor 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 E fiel É vez que não poderá O governo é divertido Não falo lenta Sem mel e sem juiz Pois não se acorrentam Justiça põe a mão Pra conscienciar A do que fez pilados Lavando as suas mãos Ao mesmo que justiça Feita com as próprias mãos E as mãos que fracassaram Na torre de Babel Porque desafiaram Nas mãos do céu Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A dor acelente Que desfaz as mágoas Dessa ilusão Era o nosso amor Uma só canção A dor acelente A dor acelente E foram Que me fizeram pensar Porque se tentamos de tudo Se a solidão é castigo Fizemos por vir e ser Quem mata o amor na semente Merece sofrer Merece sofrer Que me fizeram pensar Que se tentamos de tudo Deixamos o amor no cavalo A solidão é castigo Fizemos por vir e ser Quem mata o amor no cavalo Quem mata o amor na semente Merece sofrer Hoje é só refrão Do nosso amor Só recordação Do nosso amor Do nosso amor Só recordação Do nosso amor Essa música Eu vou oferecer aqui Pra todos nós Que somos homens casados Pra todo aquele homem Que teve uma pesquisa agora Nos Estados Unidos Que dissem que o homem carioca O homem brasileiro em si É o homem mais fiel do mundo É verdade E hoje em dia Está ruim Está ruim Porque as mulheres Estão muito agressivas com a gente É verdade Às vezes a gente chega em casa Um pouco mais tarde Porque tá chovendo Lei seca Lei seca Tem todos esses problemas pela rua Às vezes você pega uma blitz da lei seca Preso Às vezes você está com o documento do carro atrasado Nunca entende, né? E as mulheres estão muito agressivas com nós, homens Hoje o homem É o homem sincero Principalmente os pagodeiros É compromisso sério Quer noivar, quer casar A gente não quer saber de rua mais Graças a Deus E a gente vai oferecer Essa canção Para as nossas esposas Que estão presentes Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero mais o amor De outra mulher Vigindo solidão Combrava o meu prazer Lembre-se de ver uma latada Todo mundo olhando pra trás Pra eles me tomarem uma latada É Graças a Deus Vai ser né Quando você quiser Fidelidade eu dou Não quero mais o amor Vai morrer vagabundo Chegou polícia, hein? Quem deu dessa verdade Combrava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Pois é Minha vida mudou A lei tá o perdido Sofri um bocado Já não faz Ele deu sorriso Até ele assaltar Falava de encaro Eu cantei E o moçava Ninguém que ela não aceitou E a vida mudou Tá dando ruim, rapaz Essa parte é verdade Parei Tudo mentira Me afastei da maturada E a vida mudou Só sei Que te quero Do meu lado Para amarecer na maturada E a vida mudou Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Está tudo certo É credit Legenda Adriana Zanotto 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 Amor dos Deus Duvido Agora A Universo anuncia Queria ser a pele do teu corpo E só assim realizar meu desejo é te amar, amor Eu disse a você que eu tinha um amor Eu disse a você que eu tinha um amor de Deus Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar E só com você que eu tinha um amor de Deus E só com você eu não posso ficar Porque tem a outra metade E esse amor lá E esse amor De mansinho foi ganhando chão Aí vem você E vem você Com esse corpo quente de vulcão Com esse beijo doce tentação Pois é Pois é Eu disse a você que eu tinha um amor de Deus Eu disse a você que eu tinha um amor de Deus Eu vou pro sereno Oh, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cazique e sambar Um pique de barra Vem cá Não deixa essa monta quebrar Meu barco já vai navegar Eu vou dar a partida Porque vou Vem cá Um pudim sem coco não dá Eu já tô preparando jantar Eu tô sob mesa manjar O uísque não pode faltar Porque sem uísque é ruim de adorar É, pois é Estou procurando o José Me pôde me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé Te mando um acarajé Ganhei uma preta no candomblé Nas meninas Nas sensualidade, vai Mas, ai Júlio terreiro, sambaé Embalado pelo cheiro No tempero da dona Mazé Na batida do pandeiro Na palma da mão Odezendo no pé Um bate do alto altaneiro Oh, solta o corpo e se balança E deixa valer a sua herança E não lança, segura a criança É, não lança, segura a criança É, não lança, segura a criança É, não lança, segura a criança No partido é só um minuto Mas, o dedo não enrola E o batu que tem segredo Quem tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo E o som verde na viola Oh, solta o cão O dedo se balança Pada, manda, blaba, manda, moça É, não lança, segura a criança É, não lança, segura a criança É, não lança, segura a criança Faz aqui pra mim, faz aqui Uh, mudou pra agora Oh, menina Olha, 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 olha Olha vocês Ah, Valo pro vivido É... Tchujucão, fiz alguns acordes O meu coração não foi mole não Fazem que sofri desilusão Fazem que sofri desilusão Bisteza, besteira Tá aproveitando pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse o pandeiro cantar E o tamborim pra ajudar a marcar Meu tamborim, logo eu Falou Deixa que ele espiar Tá nivelar a vida em alta estar Tá nivelar Samo aqui, samali, samalá Ah, Laião Laião Ah, Laião 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 Ah, Laião 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 Oba Essa homenagem agora Agora sim Ah, Laião Laião Alde, alde Alde, alde Obrigada Ah Saudade da regra, terra do meu bem que lhe Amém, amém, por aí agora Ele não toque na mão, me deixe o seu vestido Juro que amém, amém Ai, Xuxinha Ai, a minha linda, eu me lembro ainda Naqueles dias de verão Você que ficou encantada, vou com uma cabana Meio bandeira, acesa a chama Incentei essa paixão Mas não tem nada não pra matar Nessa saudade que me amava o coração Tô com o morro na pedeira Tô com a nele violão Eu vou cantar a noite inteira Pra você essa canção Puta que pariu Vai lá, bota comigo Ei, ei, ei Bota comigo pro rio Vem pra terra de sambão Vem pra ver como é que é bom Vem disputar com mais bolê na semana Puta que pariu O palanho é batido... O palanho é batido na palma da mão O palanho é batido na palma da mão O palanho é batido na palma da mão Tê ra, tê ra, tê... Nã lets do Marcos Serena dá o tempo de voltar Daqui a pouco a gente volta